Fala, gamer! No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso detonado de Megalane X2. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ryu Salatari e este é o Cast42. Bom, pra começar, vamos pegar aqui o coração faltante aqui no MorphBots. E já queria começar agradecendo ao Venacid, ele falou show, conta do Patreon, eu apoio. Beleza, Venacid, a gente já pescolheu, né? Eu coloquei o vídeo aí ontem, vou deixar o card aí pra vocês. E pode parecer estranho, mas essa fase me lembrou do Metal Warrior do SNES. Nossa, Metal Warrior. Aqui a gente vai usar a arma do... é, do Snail, né? Do Cristóvão Snail. Ah, o Metal Warrior é aquele que você tem uns robôs que dava pra sair de dentro do robô, né? Tinha uns mecha lá, acho que eu lembro. É, parece mesmo. Parece um pouco assim. Mas é, lembro um pouquinho sim, Venacid. Obrigadão aí pelo comentário. Pessoal, se vocês não assistiram o vídeo de ontem, o último vídeo de ontem, né? O vídeo da noite, dá uma olhadinha lá pra conhecer o nosso sistema do Apoia-se, né? Sistema de, é, abre aspas, financiamento coletivo aí. Tá ok, pessoal. Vamos aqui, vamos pegar, recarregar as energias, né? Queria agradecer aí ao Gamax, ele falou legalzinha essa armadura, mas tem outras muito melhores. Armadura bonita, importante, os jogos do Mega Man. Cara, eu não acho que armadura bonita já tá importante. Aqui, eu estava reclamando. Não que eu não ache essa bonita, eu acho essa muito bonita. E o que eu estava reclamando é que o capacete, pra mim, é muito inútil. Ele não serve pra nada. Era essa a minha reclamação, tá, Gamax? Obrigadão aí pelo comentário. Queria agradecer também ao Hitman, né? Eu fico pensando porque o Dr. Light não preservou somente o PC, né? Ou uma unidade precisamente igual ao, vocês entenderem. Cara, você quer que eu fale mesmo? Eu explico, mas vai dar um spoiler, assim, gigantesco, né? É, ele não preservou porque ele fez outra coisa. Outra coisa que, na minha opinião, é muito mais inteligente. Mas, enfim... Queria agradecer ao Rafael Henrique, professor. Hoje o meu dia foi pior que o de ontem. Cara, é esforço e dedicação, cara. Os dias são ruins, outros dias serão muitos bons, tá? Não desanima, não. Bola pra frente, que a coisa é assim mesmo, cara. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá ruim. Aqui, pessoal, a gente pega a arma do... 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 Moth, né? Pra poder recarregar aqui esses dias. Mas, Rafael Henrique, a vida é assim mesmo, cara. Não desanima, não. Bola pra frente, depois você disse que você foi melhor das notas aí, né? É assim mesmo, cara. Não desanima, não. Queria agradecer ao Jefferson Luan. Salve, professor. Vadora no like. Vadora no like. Brigadão aí, Jefferson Luan. Rafael Henrique, brigadão. E brigadão aí ao Jefferson Luan. Bom, pessoal. Agora vamos, de fato, à fase que nos interessa. O estágio do X-Hunters. E já queria agradecer aí ao Felipe, né? Jogada do bem. Ver o professor jogando é muito massa. Dali, professor. Parabéns. Eu que agradeço, Felipe. Meu dedo ainda tá horrível. Tá pior ainda, né? Por causa da fase do Block. Mas eu vou me esforçar. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Aqui a gente já desce aqui com o Bubble. Paraça pra cá. Vem correndo. Deixa eu trocar aqui, porque não dá pra sair da arma do Bubble. Pegar aqui a arma do Osterisk. Espera ele pular aqui. Vem pra cá. Descarrega. Beleza. Ai, meu dedo. Brincadeira, né? Só porque o meu dedo tá todo zoado. Nessa fase eu vou ter que usar o dedo sem parar. Mega Man X não é legal com os dedos. Tem que usar aqui. Beleza. Deixa eu passar aqui. Opa! Vem pra cá. Solta aqui. Oh, beleza. E lá vai meus dedos de novo. Sobe aqui. Ai, ai. Beleza. Vem pra cá. Pra cá. Ok. Ai, meu dedo. Ai, ai. Tudo bem. Mata esse aqui. Solta. Oh, caramba. Oh, tem coroa. Vem pra cá. Vem aqui. Carrega tudo. Solta aqui. Beleza. E vamos lá. Pessoal, já dá uma danada no like e compartilha o vídeo com todo mundo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos vídeos. E assiste o vídeo até o final que isso é o mais importante de tudo. Obrigado. Aqui a gente vem e tenta passar reto. Oh, não deu. Mas não tem problema. Não vamos cair. Bata esse aqui. Carrega aqui. Vamos indo. Vai, 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 vai. Dedo, dedo, dedo. Ai, ai, ai. Dedo. Sobe aqui. Solta aqui. Carregado. Dos mais. Beleza. Dedo, dedo. Ai. Ai. Nossa. Dedo, 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 dedo. Ai. Dedo, 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 dedo. Ai. Passar reto aqui. Beleza. Vamos trocar agora para a arma do Bubble. E vamos enfrentar agora o Violet. O Violet, ele é um X-Hunter, né? Ele simplesmente foi construído com foco apenas em força bruta. Então ele não é lá um sinônimo de intelecto. Uma coisa interessante é que era para ter a segunda forma do Violet. Mas em decorrência dos limites do CX-4, né? Que é o chip do Super Nintendo. Ele ficou aí entre os X-Hunters. Ele é o único que não muda de forma. E era para ter também uma X-Hunter mulher, né? Feminina. O quê? Como isso pode ter acontecido? Ele sobrecarregou os meus circuitos. Ok, Violet. Até mais. Então, era para ter uma mulher também entre os X-Hunters, né? Mas em decorrência dos limites da capacidade do chip, isso acabou não acontecendo. Ok, então, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Foi bem curtinho até. Espero que vocês estejam gostando da série aí. Não esqueçam de deixar o curtir, compartilhar o vídeo. Deem uma olhadinha aí no nosso vídeo do Apoia-se, tá? Se puderem ajudar, ajudem lá. Pessoal, de coração, até o próximo vídeo. Valeu!